Quero levar nesse disco a sonoridade daqui, do Marco Zero do Equador, do Quilombo do Coriaú, os batuques marabajos, uma coisa que faz parte da minha infância, me criei aqui desde criança, convivendo com isso, e agora eu tenho o desejo de levar esse som no meu disco. Nasceu, tio, nasceu! Nasceu, pessoal! Nasceu! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto